Alexandre, XRE300. Agora vamos fazer o registro, saindo da Serra Negra, em Biserros, Pernambuco até a BR-232. É um registro particular, mas vai ficar compartilhado aí para quem quiser assistir também. Então, vamos lá. A Serra Negra fica a aproximadamente mil metros de altitude. Tem um clima muito, muito agradável. Fiz um vídeo subindo e agora... Vou deixar registrado para sempre que eu quiser recordar ou assisti-lo. Isso não quer dizer que eu vou deixar de frequentar, né? Pretendo voltar aqui muitas e muitas vezes. Só essa semana eu vim duas vezes. O pessoal está chegando agora. Rapaz, parece que nem ligou a seta, me informando que ia parar. Aqui é perigoso. Você pensa que é em frente, mas não. Faz uma curva. As curvas deliciosas. Muito fechada. E aqui é a curva mais perigosa do trajeto. E aí é o lugar bonito. E aí é o lugar bonito. Tem uma depressão aqui. Depressão... Não é depressão. Não é depressão, é depressão. Para quem anda de moto, não existe depressão. Se você tem uma moto e está com depressão, possivelmente a moto está guardada na garagem. E aí é o lugar bonito. Tá. Tchau. 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 Vamos lá. Ouvido chega a pitou. Uma diferença de pressão. Vamos lá. Está descendo rápido. Vai fazer aquela cosquinha no ouvido. Vamos lá. 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 O carro queimando lenha ali, falei que fumaceiro, fumaceiro da bexiga. Vamos lá. Sabuim, atravessando a rua. Vamos lá. 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 Estamos chegando perto da zona urbana. Vamos lá. 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 Estamos em Bizerro, vamos mandar um salve para o Lucas MM e para o Jota, Jota 46. Jota 46. Jota 46. XRE meu velho. Jota 46. 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 XRE meu velho. Jota 46. Jota 46. Jota 46. Jota 46. Jota 46. Jota 46. Jota 47. 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 Jota 48. Jota 48. Jota 48. Jota 47. Jota 47. Jota 48. Jota 47. Jota 47. Jota 47. Transcrição e Legendas Pedro Negri